O que é o podcast? Foi um pouquinho, não foi? Sete horas eu já estava ajustando algumas coisas aqui, ajeitando a maquiagem, o cabelo, pronto, estamos tudo pronto, graças a Deus, para começar mais uma conversa muito boa e com a presença ilustre demais, o prefeito da nossa cidade, seu Hélio Maciel, prefeito de Arco Verde, vamos conversar e muito sobre muita coisa, que tem muito assunto e eu quero agradecer desde já a honra que o senhor nos dá da sua presença, viu? Eu é quem agradeço, Thiago, pelo primeiro podcast que eu estou participando, viu? É uma honra estar com você aqui, agradecer pelo convite, a João, o cara ali da filmagem, o Arly, nota 10 ali e a todos aqui, vamos bater um papo leve, suave, né? Exato. O podcast é uma coisa bem espontânea, onde a gente pode bater um papo legal com todo mundo. Desse jeito, eu estou pegando aqui o link para compartilhar, deixa eu mandar aqui para você, João. João está aqui também conosco, nosso João do skate, está aqui do lado, presidente da Arcoa Trans, está participando aqui conosco, dando a presença dele também aqui, a honra de estar aqui com a gente. Já mandei para você aí, viu, João? Obrigado, João. 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 verde, esse é o meu objetivo principal, fora os parques verdes, que eu sou apaixonado pela natureza, pelo meio ambiente, onde a gente possa ter o parque que do lado do São Geraldo, da Boa Vista e da Coaba ali, aquele completo, depois a gente passando por São Cristóvão, indo até 16 de setembro, que aí a gente fechar com o verde, com o verde, com uma média de 10 mil árvores plantada nesses setores, que aí dá uma diferença e uma qualidade de vida da nossa população espetacular. Por isso, toda entrevista que eu digo às pessoas, ajude, ajude a gestão, participe dela, não jogue lixo, evite quando tiver alguma coisa, ligue para as secretarias responsáveis, que a gente possa resolver com a maior agilidade os problemas da nossa cidade, que não vai deixar de existir, não sou eu nem ninguém que vai resolver todas as dificuldades que existem na nossa sociedade, na comunidade, em qualquer canto. Mas a gente está preocupado, dia a dia, de fazer o melhor para a nossa cidade. A Vila São Francisco já está outra coisa, né, senhor Elton? A gente viu lá a transformação que foi na comunidade com aquela obra lá de revitalização, a quadra e a ação das crianças também aconteceu lá, né? Exatamente, aconteceu lá. A Vila São Francisco só faltam três ruazinhas, que já está no planejamento, que é do lado direito, mas a parte do presídio lá. Com isso, a gente tem fechado, porque eu sempre fui de uma política de fechar cada bairro. Então, falta muito pouco para a Vila São Francisco. Fez o acesso principal e mais cinco ruas lá agora recente. A gente está com ação muito forte também, junto com parceria com Rocha. Lá na Coab 2, você vai ter uma dupla ali, você tem mais cinco ruas laterais calçadas, mais três está sendo calçadas, uma média quando termina oito ruas, mais a duplicação ali, que vai ser de extrema importância ali, revitalizar aquela praça que está precisando, mas aí só quando terminar essa para a gente deixar o serviço completo. Depois Jardim da Serra que tem, a gente está com acesso já a Arco-Íris, mas está parado lá por causa de caixa, mas vai voltar logo aí. Estamos com acesso a Arco-Íris, ao Coliseu, ao SEDEC, a Fundação Terra e várias outras ruas que a gente está em construção, Piripiri, a gente saneamento, começando agora no Sucupira também ali em frente ao tribunal e subindo naquela outra rua, calçamento na entrada de Buique, começando a parte direita, no acesso ali do fórum, fazendo a parte de segurança junto com a parceria com o nosso também, que vai ser feito às saídas lá e uma via lateral também, do outro lado que vai até a entrada do Buique. Então tem muitos projetos importantes a nível de infraestrutura. Fora isso, a nível de educação, a gente, o café da manhã que foi de grande importância, a escola militar, quem diz, mas quem for conhecer e para o ano vai estar na escola do sala, que está praticamente pronta agora e muitas ações que a gente tem que se preocupar na educação, na saúde, nos postos, hoje tem médico em todos os postos de saúde. Há dificuldades? Vai existir. Vai faltar algum remédio, talvez, e até por faltar no Brasil algum tipo de medicação no momento. Está voltando o normal, mas falta. Vai ter dificuldade? É natural. Existe as críticas que as pessoas só acham natural, as críticas têm que existir, mas tem que existir muita crítica construtiva, mas tem pessoas que só olha para o lado negativo. Mas tem muita coisa positiva acontecendo em acordo com o governo. Deixa eu agradecer o pessoal que está chegando aqui, já comentando. Muito obrigado, Ivoneide Lima, Sione França, também Aliano e Mendonça. Algumas perguntas já para o prefeito. Daqui a pouco eu faço essas perguntas. A gente começou agora há pouco. Eu quero que você compartilhe aí a nossa transmissão, tá? Fique à vontade, compartilhando, curtindo, comentando. A gente, claro, vai falar sobre política também, sobre algumas questões, mas também sobre a pessoa, né? A pessoa, o Elton Maciel, que muita gente não conhece, né? As pessoas muitas vezes se concentram em ver o gestor, o prefeito, né? Mas existe um homem, uma pessoa com história por trás disso e muita gente precisa conhecer também, né? Sobre quem é o Elton Maciel e também a sua vida, a sua história, a sua trajetória. Para quem não conhece, seu Elton, para quem é de Arco Verde, mas é novo ou chegou a pouco tempo, como é que o senhor se apresentaria para essas pessoas que ainda não conhecem o senhor de fato? Para quem chegou a pouco tempo aqui no município ou então para quem é mais novo? Quem é? Quem é o Elton Maciel? O Elton Maciel, eu me sinto honrado de filho de Lito, Cordeiro Maciel, Iraciel Albuquerque Maciel. Meu pai, serialista de mercado público, minha mãe feirante, camelô, como a gente chamava. Dez filhos, eu sou o sétimo filho, começamos a vida a trabalhar muito cedo. Imagine hoje, nós temos dois filhos, a gente acha a maior dificuldade. É, imagina. Imagina os nossos pais com dez filhos. Então, eu fui um homem feliz e realizado. Começamos todos a trabalhar muito cedo. A gente não tinha meu pai desde cedo. Já vivia do começo com minha mãe também. Acho que comecei a trabalhar, tem ideia, com oito anos eu já comecei a trabalhar no mercado junto com meu pai. Com doze eu já era um pouco independente. Eu botei meu primeiro negocinho que era vender sal e rapadura. Eu trabalhava junto com meu pai, mas vendia sal e rapadura que me dava um salarizinho. Olha aí. Já certinho. Esse que ano? Já meu pai já não dava, eu já tinha minha mesada normalmente. Você lembra o ano? É porque vou dizer ano. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos, eu estou com 63, 50 anos atrás. Nossa. 50 anos atrás. Era outra realidade muito difícil. Então, eu tive uma vida comercial muito dinâmica. Meus pais, que eu tenho a honra maior do mundo, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família de uma maneira geral. Nós somos em 10, mas sempre muitos unidos, muito juntos. Eu fico muito feliz pela família que tem e o que meu pai deixou. Infelizmente, perdi minha mãe muito cedo. Muito cedo. Tinha 21 anos. Era cedo. Minha mãe morreu com 51 anos. É com injeção, energizando no tempo. Mas a gente teve uma vida de comércio. Eu já trabalhei em vários ramos de atividade, né? O meu principal era mercado público, mas fui camelô também. Vendia confecções pra minha mãe, fazia custódia, fazia pesqueira. E minha vida desde cedo era trabalho, estudo. Eu sempre digo, eu comecei a estudar à noite, na sétima série já é o que naquele tempo era a sétima série. Eu estudava já à noite, sétima série no Japiaçu. Trabalhava durante o dia e à noite eu estudava, né? Fui um aluno médio, não fui esse aluno tudo, fui um aluno médio. Eu sou verdadeiro, não adianto. Mas consegui fazer o que eu queria. Fiz faculdade, fiz matemática. Sempre fui muito bom em números e matemática era muito bom. E minha vida profissional de comércio, desde cedo trabalhando, depois meu pai adoeceu com 18 anos em casa. Eu já praticamente assumi, eu tinha alguns irmãos que já tinham viajado e eu assumi a casa, meu pai adoeceu e teve um período que eu assumi minha casa, a casa dos meus pais. E aí pra mim é uma coisa natural o comércio. Me dediquei muito, trabalhei muito, viajei muito, viajava muito em cima de caminhão pra ir comprar direto o agricultor e indo e voltando sempre. Eu sempre digo que eu tive uma vida feliz, trabalhando muito, mas muito dedicada. E também quando passei pra outro ramo, até oitenta, oitenta e seis eu já tinha lido que a gente abriu o LW desde oitenta e seis. LW já vai fazer quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta anos, o nome LW. Então a gente fica muito feliz em oitenta e seis abriu locadora, depois eu consumi. Quando eu casei, Tiago, eu não tinha nem apartamento, era vida simples, né? Uma vidazinha meio simples. Não tinha apartamento, vivia no mercado, mas antes de casar eu me preparei. Eu namorei com o Regiano e minha esposa, ela tinha quatorze anos. Se fosse hoje, era pedofilia. Naquele tempo existia. Mas tinha tudo diferente, tinha aprovação dos pais. Era diferente. Casei, ela casou muito nova, com dezessete anos. Mas a vida, quando eu fui casar, que eu casei com vinte e cinco, eu já casei com vinte e cinco, eu sou oito anos mais velho que a minha esposa. Já tinha tudo prontinho, não tinha um apartamento, mas tinha onde morar. Minha irmã cedeu um apartamento que ela tinha no tempo e fui morar e dediquei minha vida a mercado. Recomecei. Teve um período oitenta. Entrei em dificuldade comercial, que o comércio ensina muito a gente. É, tem isso. A gente vai às vezes bem e depois tropeça. Tem gente que só olha as flores, né? E aprendizado, né? Aprendizado, a gente passa dificuldade, é ralando, é viver no mundo. E às vezes você ia pra feira, você não arrumava nem o dia do almoço direito, mas isso tudo é ensinamento na vida. Depois fui, eu sempre gostei muito de variedade. Eu sempre tive, eu já fiz muitas coisas na minha vida. Eu já tive, em festa de comércio que tinha aqui, eu já cheguei a ter barraca, eu tinha barraca de batatinha que botei com os meus irmãos. E eu já fiz um canto de... E no comércio eu abri várias atividades comerciais. Já tinha no mercado, estava estabilizado na média de oitenta e nove, noventa. Aí abri locadora, locadora que tinha oitenta e seis, mas a gente transferiu junto com o Videobar, junto com o Videogame, e depois, depois consórcio, porque a loja LW surgiu pelos consórcios. Eu cheguei a ter duzentos consórcios, duzentos e poucos consórcios, de grupo e entre amigos naquele tempo. A gente trabalhava tudo em dólar, no tempo era dólar. Minha base principal era o mercado e eu tinha o comércio eletrônico, de televisão, de bicicleta, de som, de carro, de moto. Eu tinha consórcio de tudo. Aí é credibilidade. Eu sempre, na vida, a gente tem que prezar na vida, principalmente quem é comércio, credibilidade. As pessoas confiarem em você e você responder bem. E isso eu aprendi muito com meus pais. Passar a credibilidade para as pessoas, respeitar. Não tem coisa mais importante que eu cobro ainda hoje. Respeito a ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, cada um pensa diferente. Toda digital é diferente, mas o respeito tem que existir as pessoas igualmente. Indiferente da condição dele de A, de B, de C. Isso tem que ser o respeito das pessoas. Um com o outro, as coisas mais importantes que eu vejo na vida é o respeito. E o comércio nos ensina muito isso. O comércio ensina você, como muitas outras coisas que ainda não é do comércio, mas o comércio ensina muito. Por quê? Você tem que receber o seu cliente bem. Você tem que preservar. Eu acho que todo cliente teria que ter o tapete vermelho para quando a gente realiza uma venda ou alguma coisa. A gente tem sucesso no comércio quando a gente atende bem os nossos clientes. É uma qualidade muito importante na vida do empresário. É estar junto com os seus clientes e a gente. E isso refletir na sua vida. E isso eu aprendi muito com meus pais e na vida ensinando. Eu estava falando aqui antes com você na conversa e já tive muitas coisas. Qual é a vantagem que eu tive no comércio? No meu tempo eu comecei muitas coisas primeiro. Videogame. Quem começou primeiro no Arco Verde? O Hélio. Locadora. Começamos primeiro ali. Videogame. Sempre foi pioneiro. E muitas outras coisas. Nós consórcio. Já começamos também. Demos um ponto inicial. Tinha Fernando Padelha. Tinha depois Vavá. Mas a gente começou tudo. E quando a gente começa, geralmente a gente aproveita aquele início. No videogame, como eu estava falando, eu tinha videogame aqui em Arco Verde. Tinha lá no São Cristóvão. Onde era a Igreja Universal. E tinha na Pedra também. Eu tinha muitos equipamentos. E a gente trabalhava de domingo a domingo até 10 horas da noite. Vamos dizer, eu saía do mercado um expediente. Depois pegava de locadora. Ficava até final de semana 10, 11, 12 horas da noite. Mas fazia parte do trabalho. E isso me deu um suporte. Deu estabilizar. Depois abri loja de eletro. A primeira foi ali em frente ao Democrático. Antônio de Apiaçu. Eu passei para... Tinha uma lojinha pequena antes. Quando eu comecei no consórcio. Porque ela era 2,5. Depois comprei aquele prédio lá. É um amigo. E até um tio de Carlão. Carlão, professor. Um abraço, Carlão. E aí consegui comprar. Não tinha o dinheiro no período. Foi 140 mil dólares. Porque naquele tempo tudo era em dólares. Era em dólares. Aí eu tinha um carro que eu tinha tirado no consórcio. Dei o carro. E assumi no tempo. 20 parcelas de 3,5 mil dólares. 20 parcelas. É, de 3,5 mil dólares. Esperei um tempinho. Porque eu não tinha a quantidade de mercadoria suficiente. Para encher a loja. Porque loja é boa quando ela é... É, sortida, né? Sortidazinha, né? Mas aí consegui. Com o tempo fui modificando. Fui alternando também. Entrou sapatos. Entrou esporte. Entrou hotel. Entrou o que eu trabalho hoje na minha linha. Eu me sinto muito feliz. Tive uma família muito feliz. Sou casado desde 38 anos já de casado. 40 anos com a vida com minha esposa. Então eu me sinto um homem feliz e realizado pela família que eu tenho e que tive. Meus pais e tudo. Foi um exemplo para mim de lição. Na vida existe muitos desafios. E a gente focar o que é que nós queremos. Cada um tem algo importante. Cada um pode dar um pouco de si. O que ele quer. O que é que você gosta. O que é que eu posso realizar. O que é que eu posso fazer dentro das minhas condições. Não importa onde você chegue. Mas o que é que você quer. Eu quero chegar aonde. Eu quero ser definido aonde. Eu quero ser um homem de bem. Eu quero ajudar as pessoas. Então a gente tem que focar. Eu sempre digo ao meu. O que é que você quer. O que é que você prefere. O que é que você gosta. O que é que você se sente realizado. Então cada um tem que buscar. O realmente o que você quer. Tem que lutar. A vida não é fácil não. A vida é difícil. Nada cai do céu não. Você para conseguir as coisas. Você tem que lutar muito. Tem que ter objetivo. Para você conseguir vencer na sua vida. É fácil não. Mas consegue. Dentro de cada padrão. De cada um. O mais importante é você feliz. Nem tudo na vida. O dinheiro não é mais importante. De que tudo não. Faz parte da vida de todos. Mas o importante é a sua felicidade. O que é que eu posso dar. O que é que eu posso respeitar as pessoas. O que é que eu posso fazer pelo outro. Eu sempre cobrei de mim. Se eu não puder lhe ajudar. Eu não vou lhe prejudicar. Então faça o bem. Porque quem faz o bem. O vem. Geralmente vem. Então faça o bem para as pessoas. Luto pelo bem maior. Luto pela sua comunidade. Se você puder fazer um pouquinho para ajudar alguém. Faça isso. Dê sua contribuição de vida. As pessoas. Então isso é meu. Minha linha de vida. Meu pai me ensinou. Eu sempre fui muito. A gente teve uma vida religiosa muito intensa. Eu fui coroinho em oito anos. A gente teve uma base religiosa muito boa. E eu sempre cobro isso de mim. Erros todos nós temos. Ninguém é perfeito. Não sou melhor do que ninguém. Mas a gente tem que tentar ser sempre melhor. Respirar, né, João? É a história. Rapaz. E quanta gente que não conhece, né, senhor Elton? Quanta gente que não sabe. As pessoas têm o costume de olhar o resultado, né? Não ver o processo que foi. A dificuldade que foi para chegar. A luta. O percurso. O trajeto. E ouvindo isso do senhor. Como a gente estava falando em off antes, né? Faltam modelos, né? Faltam inspirações para essa geração da gente hoje. Principalmente para as crianças. As crianças e adolescentes hoje não têm referencial. Não têm referência. Não tem a quem olhar e se espelhar. E dizer, eu quero ser igual a ele. Eu quero crescer. Eu quero vencer igual a ele. Muito por conta dessa questão do imediatismo, né? Hoje a gente está muito assim. Está muito... As pessoas querem as coisas. Muito rápido, né? Não quer sofrer. Não quer passar por tribulação. Não quer passar por dificuldade. Não quer passar por luta, né? Mas a luta é... É sempre. Eu sempre digo que a luta é do dia a dia. Mas Arco Verde tem uma notícia boa. Diga. Nós temos o Rio Branco hoje para preparar nossos jovens. Só a semana passada a gente tinha uma quantidade de mil vagas de treinamento de alguns cursos. Eu não notei aqui porque aí era um papo que eu não trouxe. Aquela escola Rio Branco e a Prefeitura alugou de extrema importância para a nossa cidade, para a qualificação dos nossos jovens. E muito simples. Eu entreguei dois para ele o pequeno que tinha e aluguei o Rio Branco mais barato do que duas casas que a gente tinha. Nós, esses anos, esse... Dentro desse ano, até o mês passado, a gente já estava com 2.056 jovens qualificados. Estão fazendo cursos profissionalizantes, muito bom. Começando mil. E a etapa nossa agora, o Rambi... O Rambi... Rambi de inovação. De inovação. Vai ser lá também, Júnior. Muito bom. A gente quer criar todo tipo de curso, principalmente tecnologia, que é a área hoje. A gente focar em cima disso. Parabenizar toda a equipe de Júlio, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a gente poder dar um suporte melhor a essas pessoas. A gente está qualificando os nossos jovens. Eu tenho muita esperança. As pessoas não, porque as coisas são muito burocráticas. Mas eu tenho uma esperança muito grande no polo empresarial nosso lá. Sim, é outra coisa que eu queria perguntar, senhor. É uma coisa de extrema importância que eu vejo lutando todo dia. Vai começar alguns... Vão começar já algumas empresas. Mas poderia ter começado. Às vezes, por causa da burocracia, a gente perde algumas empresas. Mas está começando algumas logo, logo. Algumas com dificuldades de documentação, porque não tem isso. É tudo muito burocrático, né? Tudo muito burocrático. Aí vai, volta, muda fulano. Aí não sai. Mas a gente tem lutado dia a dia em cima disso, cobrando. Logo, logo tem. Vai ser construído. Pode ficar certo que aquilo é o futuro da nossa cidade, a nível de geração de emprego e renda. Foi difícil para o senhor, senhor, lidar com isso, com essa questão burocrática. Porque o senhor, como empresário, como vindo do setor privado, o senhor contou a sua história agora, um pouco dela. E é sempre assim, né? O senhor tem o controle, sabe como é que vai fazer, o caminho é trilhar. Mas dentro do setor público tem isso, né? Essas travas, essas burocracias. Foi difícil para se adaptar, para entender e andar no ritmo que a gestão precisa? Aprendi um pouco. E, de vez em quando, falhei também. E isso foi um aprendizado para mim. Na vida empresarial, a gente define as coisas. Lógico, tem um planejamento. Mas a gente define hoje e amanhã. Bota em prática. Bota em prática. Eu quero fazer isso hoje e amanhã eu vou começar. Na vida pública, eu cometi alguns erros anteriores, dizendo, vou começar amanhã. E onde não funciona como a gente quer. Vou começar para a semana. Então eu penso hoje, o que é que eu quero começar? Então eu tenho que planejar, daqui a seis meses, é que o ano pode começar antes, pode. Mas agora eu não volto a repetir os erros que eu... Não, para a semana começa isso. Quando ia para a palestação, para isso ali, para aquilo, aí tome, vai para lá. A empresa que ganha por algum motivo não desiste ou não faz, porque diz que não deu. É complicado, é muito burocrático esse tempo. Sei que tem seus controles, mas tem muitos controles que, às vezes, são desnecessários. Se tornam tão burocráticos que as coisas se tornam mais caras do que deveriam ser. Se fosse mais aberto, eu entendo, é coisa pública, né? Mas há uma dificuldade muito aí em burocracia, em você destravar as coisas, licitações que tem, pregões que as pessoas não cumprem com aquela obrigação, tem que botar outro, leva mais tempo, bota outro. Tudo é complicado. Me adaptei, estou me adaptando. Aceito, não. Quero botar em prata, o que seja, demora um pouco. Então a gente vai fazendo algumas coisas. Até a Nepu, Alvará, para esse tipo de coisa. Eu estou com o Fernando agora, parabenizar o Fernando lá na Diste, agora que está dando uma geral para a gente tentar melhorar na parte de Secretaria de Obras, fazendo algumas mudanças também, para a gente agilizar os processos que tem que ser um burocrático. Pessoa que abrir uma empresa, quer alguma coisa, aí passa A, passa B, vai para 10 locais para passar 30, 60, 90. Quando poderia ser resolvido no máximo dentro de uma semana, ou com 48, que é a ideia nossa, que seja 148, 72 horas. Mas é um processo que a gente tem que ter calma. As decisões, às vezes, são, precisa de lei, precisa de alguma coisa, e a gente tem que esperar tudo no seu tempinho para a gente conseguir fazer as coisas, junto com o Legislativo, junto com o Executivo, que é de grande importância a parceria Executiva, Legislativa, Judiciária, onde a gente possa unir e trabalhar pelo bem maior. Tanto o Executivo, como o Legislativo, a gente está lá para defender o interesse da população. Isso é o primeiro ponto, o ponto mais importante da nossa população. O que podemos fazer de melhor para elas. E esses poderes são de extrema importância para o funcionamento da gestão pública, de uma maneira geral. Então, parceria, divergência existe. Vai ter o que aproveita, que vai lá, A, B, só sabe, às vezes não ajuda o município, um perdido ou outro, que só faz criticar, 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 e não traz nada de muito positivo. Vamos para o positivo, a crítica é importante, mas vamos para o positivo, vamos construir algo positivo para a população? Sempre tem, sempre tem. Vocês não seguem. Deixa eu dar uma passada nos nossos patrocinadores, antes de organizar. Lembrar aqui, pessoal, que a gente está com a Cordeiro. Cordeiro Audiovisual, sempre nos dando essa força. Nosso amigo Iago e companhia. Se você precisa de um material publicitário, fazer alguma divulgação, material em vídeo, você precisa conhecer o pessoal da Cordeiro Audiovisual. Vai lá no Instagram, no direct. Lá eles têm um projeto muito bom, que é o Cordeiro Express. É você que é empresário, para você que tem o seu comércio, para você que tem o seu negócio, quer fazer um comercial, um material publicitário, faz lá um orçamento. Eles vão te entregar, com certeza, um preço muito justo e, claro, um resultado muito satisfatório, tá bom? Cordeiro Audiovisual. Pessoal da Apenet. Daqui a pouquinho eu passo o telefone para você conversar e fazer o seu orçamento também para colocar a internet da Apenet aí na sua casa, tá joia? Vamos lá. Seguindo, seu Hélito, a gente viu aí essas últimas semanas. Eu vou tocar no assunto, porque tem gente perguntando aqui já. Que é a eleição. Eu aqui para responder. Se eu souber alguma coisa, eu não souber também. O clima é esse, né? Eleição. E a gente viu que o senhor, enquanto prefeito, estava num grupo do atual governador, do governador Paulo Câmara, claro, apoiando o candidato Danilo Cabral. É muito certo, muito correto, muito coerente, claro. Mas, houve o segundo turno, o Danilo não foi para o segundo turno. O cenário é Marília Raiz e Raquel Lira. E, nos últimos dias, a gente viu o posicionamento de vários prefeitos. O senhor foi um deles com relação ao apoio à Raquel Lira. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que foi a construção desse apoio até chegar nessa decisão, como é que foi construído isso. E o que o senhor está trazendo para Arco Verde, né? O que foi discutido com a equipe da Raquel para que Arco Verde seja a maior beneficiada com esse acordo. Antes do senhor responder, esse aqui é um caldinho famoso, caldinho de macaxeira, gostoso demais. E, quando o senhor come, o senhor dá uma colherada aí. Isso aqui é reformoso já. Todo mundo que já passou por aqui aprovou. E o senhor está sendo mais um convidado de honra que está aprovando. Então, fique à vontade. Tiago, eu sempre fui um homem de compromisso no sentido até para deputados. Você sabe que eu fui diferente até em campanhas de deputados. Eu tinha dois deputados federais. Tinha Raul e tinha Fernando Monteiro e Gonzaga também eram parceiros, amigos. Tinha Luciano, né? E eu sempre tive muito compromisso. Eu sempre tive com um grupo que estava com o governo, Paulo Câmara. O Paulo Câmara nos apoiou muito, ajudou o Arco Verde, ajudou. Tem algumas obras importantes que estão saindo do papel. Com paz, eu estou dizendo. Abriu o edital de Pujú, que eu não vou dizer só quando está realizado. Abriu o edital para construção. O SEDEC. O acesso do SEDEC, da fundação, também foi Paulo Câmara. O Estado, que quem está realizando é a Prefeitura, a licitação. Mas foi obra de Paulo Câmara. O SISAR, que é uma coisa extraordinária para os distritos nossos. O SISAR é levar água do campo, tratada para o campo. Quem foi beneficiado agora? Riacho do Meio e Caraíba. Olha isso. Muito bom. Riacho do Meio já está pronto. Caraíba está praticamente pronto. Vai ser só inaugurado, mas já tem água nas torneiras. Água tratada e do São Francisco no Riacho do Meio. Até quando esse projeto, eu não acreditava, quando disseram e era um projeto SISAR, que é com PESA também, eu não acreditava nesse projeto. Mas é um projeto realizado com sucesso. E já temos prova no Riacho do Meio, água do São Francisco, e tratada para a população. Mais de 300 famílias. E agora vai ter praias caraíba terminando até o final do mês. Tudo isso foi projeto do governo do estado, para a prefeitura. Eu tenho um monte de projeto até ver se eu consigo ainda, até o final, um compromisso que ele tinha de algumas ordens de serviço para o governo. Eu estou indo a Itá. Eu sempre lembro, quando terminou o primeiro turno, que Danilo não teve o sucesso, eu olho muito o histórico de cada candidato. Não desmerecendo o A, o B, o Marília, o Raquel, ou alguma coisa. Mas eu muito, olho o histórico. A experiência de Raquel. Raquel passou desde cedo como advogada do Banco do Nordeste. Foi delegada, passou para a delegada federal. Passou para a procuradoria. Foi deputada estadual dois mandatos. Foi prefeita de Caruaru por dois mandatos. Uma gestão aprovadíssima. Então, foi muito pelo histórico de Raquel. Antes da eleição, esses 15 dias, eu recebi Raquel na prefeitura. Ela, uma equipe dela, com a variadora Ziz Leite também. Recebi, batemos um papo muito agradável. E desde a primeira vez que eu sentei com ela, disse que eu tinha compromisso. Meu compromisso eu tenho com o grupo. E depois a gente poderia conversar. Infelizmente, com a fatalidade da morte do esposo de Raquel, não tive o contato direto com o Raquel. Tive com os assessores, tive com a candidata à vice-governadora. Mas desde quando saiu o segundo turno, eu já tinha uma preferência muito forte por Raquel. Eu soltei essa semana, mas a gente já tinha vídeo gravado, há oito dias atrás, porque alguns prefeitos amigos disseram, vamos deixar para a gente anunciar todo mundo junto. Digo, não tem problema nenhum. Esperei, que era até terça-feira agora, mas na segunda eu já tinha soltado. Esperei, que aí não conseguiu o caso da fatalidade da morte. Ela estava com muita... Aí a gente preferiu individualmente. Eu, Márcia, um monte de prefeito que tinha Márcia de Serra Pardada, que foi também depois, aí a gente estava no mesmo grupo que ia lançar o nosso candidato. Então, a gente agora está com o Raquel. A preferência, eu acho que é a mais preparada, com respeito a qualquer outro candidato, que eu sempre tenho respeito, independente de partir de posição, ter respeito a qualquer candidato. Mas a minha preferência e meu compromisso é com o Raquel. Vai trabalhar para a Raquel e lutar que ela vença a seleção. Dê mais uma colheradazinha, fica à vontade. O que aconteceu com o João? Pegou aí já? Pega o caldinho aí? Tudo no café. Pronto, fica à vontade. Eu vou enrolando para ir comendo e conversando, né? Deixa eu abraçar aqui o pessoal que está assistindo. A Clariane, Clariane Medeiros, ex-vereadora da nossa cidade, está aqui conosco. Dizendo a Casa da Juventude e o Centro de Inclusão ficaram muito bons. Abraço, viu, Clariane? Olga Parras. Conhece, né, João? Boa noite para a senhora. O Vitor Lima colocou parabéns, Tiago. Você é fera, entrevistando essa potência. Obrigado, grande Vitor. Vitor é forte. É, Vitor é um grande comunicador dos maiores da nossa região. Com certeza o senhor conhece muito bem, Vitor, né? Trabalhou muito tempo lá na loja. Ah, sim, sim, sim. Vitor. Um abraço, Vitor. Está aqui acompanhando. Um abraço, Clariane. E a todos que estão nos assistindo, né? Sérgio Dantas, abraço também para você, Eliane Mendonça. Vai comentando aí, gente, tá? Que tem os comentários aqui que fica em cima, não dá para ver mais. Então, se você comentou aí em cima, comenta de novo aqui embaixo para que eu possa ver aqui e fazer as perguntas. Qualquer pergunta, eu não tenho medo de perguntar. Olha, está vendo só o homem, já se colocou nas posições. Você é uma potência, mano. É uma potência. Está com os pés nos peitos. É, nos pés nos peitos. Se eu puder responder, eu não vou ficar lá, né? Não tem. Como a gente está conversando antes, né? Não tem que enrolar, não. É azul, é branco, é vermelho. Pronto, acabou. Eu me pedi até desculpa, Tiago, o pessoal de comunicação que eu passei, o pessoal não botou para as pessoas participarem, está mais efetivo, né? Nem no meu Instagram, nem nos outros espaços que eu teria tido essa divulgação. É, seria muito bom. Mas aí só vai ficar o pretexto para o senhor voltar de novo. Vitor para a próxima. Já vou aproveitar, né, Warn? Vai ficar o pretexto para ele voltar. Seu Elton, ainda nesse tema, dentro dessa questão do apoio à Raquel Lira e nas conversas que o senhor teve com o grupo, foi colocado em pauta alguma questão referente a Arco Verde já, assim, de prontidão, com relação a obras, com relação a recursos? Ou esse apoio foi só um apoio mesmo momentâneo para que isso possa ser construído depois? A única conversa que eu tive com Priscila, não, pelo momento também, né? O momento você não poderia, foi mais espontâneo. Aí depois você, lógico, e disse, foi bem claro, é, a única que eu quero é lutar por Arco Verde, que a gente possa conseguir de espaço para a nossa cidade, a gente trabalhar junto para o desenvolvimento do Estado e de nossa cidade. Isso é a intenção nossa, mas não foi focado, direcionado, nada concreto, que às vezes tem as negociações do que pode, não. Foi espontâneo mesmo, não teve uma conversa direta. O importante seria a conversa com Raquel, com Priscila, junta, mas pelo momento, vamos ter esse momento, até o dia da eleição, vamos estar, eu estou querendo trazer Raquel para cá, provavelmente ela vai ter uma agenda em Arco Verde, para aí a gente ter uma conversa. Bom, então isso é exclusivo, o senhor está dizendo que provavelmente ela vem ainda nessa campanha? Não posso garantir, mas a gente pediu. Isso está sendo construído. Está sendo construído. Célia Regiano Maciel, o senhor conhece? Célia Regiano Maciel. Muito bom, prefeito, comentando aqui. Obrigado, dona Regiano, pela audiência. Clarene colocou, parabenizar a Prefeitura e a ACA pela Carreata da Alegria. O José Reinaldo está perguntando uma coisa aqui, mas o senhor já se posicionou há muito tempo sobre isso aqui. Pergunta a ele se ele é 22 ou se ele é 13. Se é Bolsonaro ou se é Lula? Eu sou o grupo, eu sempre fui grupo, eu sempre estive com 13, desde a eleição, não é agora que vou mudar. A campanha sempre deixou claro isso, que o senhor está com o grupo. É Lula e Raquel. Com relação à Estrada de Ipujuca, Sérgio Dantas está perguntando ao senhor. O senhor falou agora há pouco aqui, não foi? Foi lançado o edital, está passando a licitação. Quando foi, eu só posso... Eu não gosto de dizer o que eu não tenho certeza. Sei que já tem o edital. Já por conta dessa cautela mesmo. Pode-se, já tem o edital, a licitação, para sair. Há uma tendência, mas eu não vou dizer o que não depende de mim. A luta todo dia nossa é cobrar para realmente que seja efetivado. Mas já deu um grande passo que foi lançado o edital de licitação. Seu Hélito, qual a avaliação do senhor dessa eleição para deputado estadual? A gente viu aqui a força do senhor novamente, com o Luciano Pacheco apoiando ele, a votação expressiva que ele teve. Mas, infelizmente, Arco Verde, mais uma vez, não fez um deputado estadual, um representante direto na Alep. Seria muito importante essa cadeira lá, representando o nosso município. A gente aqui, pela sua gestão, tem o Fernando, novamente, que foi reeleito, mas a cadeira estadual ficou sem representante. Qual a avaliação que o senhor faz depois desse pleito? Uma pena para Arco Verde. A força política é muito importante. Eu sempre digo que as cidades que têm força em política, elas se desenvolvem mais. Elas têm uma facilidade melhor de conseguir recursos para a sua cidade. A luta era Luciano e, infelizmente, não deu. A gente fez o que podia fazer. Agradecer a toda a população de Arco Verde pelo apoio. Se vota, mas não foi esse momento. Se dá muito voto a pessoas que não têm muito a ver com a nossa cidade, mas é a democracia. As pessoas têm o direito de escolher em quem quer votar. Isso eu sempre digo é de cada um. A gente só deveria mudar o que é mais importante para a nossa cidade. A gente tem que ter um momento de reflexão na hora de votar. O que é bom para a nossa cidade? O que é importante? Eu sempre gosto muito dessa reflexão. É melhor a gente ter uma peça de casa, a gente ter o nosso deputado, a gente às vezes vê as pessoas que, de passagem, é como dizem, não só vêm daqui de quatro em quatro anos, a gente vê muito falar isso, né? E realmente alguns só vêm de quatro em quatro anos. Então é uma perda para a cidade de receita. A gente poderia ter mais força, a gente tem um deputado lá, a gente tem mais força. Se ele for batalhador e quiser trabalhar pela sua cidade, nós vamos ter muito. Por isso que é o momento, eu digo é o momento não, é o momento de se refletir na próxima campanha a formação de um grupo representativo não só da nossa cidade, da nossa região. Quem é que nós temos de representante na nossa região? Vamos dizer, Pedra, Venturosa, Buique, Alagoinha, Pesqueira, Arco Verde, Sertânia, quem temos para nos representar, que seja daqui, a base daqui da nossa região? É, ficou assim, né? A gente tem que pensar no futuro, o voto consciente, o voto de reflexão, no que é melhor para a nossa cidade. Não é melhor para o prefeito que está lá, eu no momento, que estou no momento, amanhã é outro e depois outro, e é passageiro. É no importante para a cidade, o que é que o deputado, a gente tem no nosso deputado, o que é que eles podem trazer para a nossa cidade. Então, é um momento de muita reflexão e de mudança, de conceito e de voto, realmente, do que é mais importante. passar aqui mais uma vez pelo Facebook, o pessoal comentando, Sione França colocou, prefeito, o Hélito, o senhor faz a diferença, o José Reinaldo colocou, estamos juntos, a Rejane colocou mais uma vez, o seu olhar pelas crianças e pela educação em Arco Verde, a Sione colocou, queremos Raquel Lira aqui em Arco Verde, o senhor tocou no assunto agora, o pessoal vai se animar cada vez mais para ver ela aqui. nós, Arco Verde, temos que nos unir e fazer um representante da nossa cidade. O José Reinaldo colocou Lula 13, nosso presidente, obrigado aí pela audiência de todos. Realmente, a gente viu que ficou complicada essa questão, né, senhor representante, para a Alep. Mas, com relação à Câmara Federal, o que é que o senhor achou da reeleição do Fernando? Fernando, Esse é um grande apoio aqui, né? São de extrema importância os deputados federais da nossa cidade, são de extrema importância. Quem é que traz emendas para a nossa cidade? Quem é que traz emendas de custeio para nós? São os deputados federais. Se a gente não tiver os deputados federais que nos ajudem, o recurso das prefeituras com o RPM é muito baixo. Praticamente, só dá para pagar a folha de pagamento. Então, a gente tem que ter os deputados para a gente buscar infraestrutura, saúde, educação. Se a gente não tiver bons deputados, há uma dificuldade muito grande em qualquer gestão. Gestão de UEL, de qualquer outro prefeito de qualquer local, se ele não tiver os deputados que tragam as coisas para a sua região, é muito difícil. A gente sempre cobra, e felizmente, tivemos Fernando aí, eleito, né? Fiquei muito triste por Raul não ter entrado, Gonzaga também, quase dez anos, dez mandatos aí, Gonzaga patriota. Gonzaga. Não é o pai, o pai dos deputados, como eu chamava ele, mas infelizmente, mas é a política, é a democracia que faz parte de girar, se renova a cada dia, toda eleição é uma renovação grande, mas a gente sempre tem que estar em busca do que é melhor para a nossa cidade. felizmente, tivemos Fernando, se tiver a governadora, é muito importante, por isso que o voto para Arco Verde, o voto em Raquel é de extrema importância para a nossa cidade, que quando a gente tem um acesso mais fácil lá, a gente consegue as coisas para a nossa cidade, não é conseguir para, não, consegue para a nossa cidade, para o melhoramento em tudo, educação, saúde, o que as cidades precisam, a gente buscar junto com os governantes que tem, quando a gente tem o apoio dele, a gente consegue muito mais fácil. Muita gente comentando, obrigado aí pelos comentários, estou até perdendo os comentários aqui, que não está aparecendo de cima, mas Micael, Micael Lima, excelente entrevista, obrigado, viu Micael, um abraço para você, excelente profissional, sempre me tratando com muito carinho, obrigado mesmo, Micael, pelo carinho, pela sua audiência, viu? Marley Gilvencio colocou parabenizá-lo pela realização da festa das crianças nas comunidades mais carentes, e em especial, as crianças do residencial Maria de Fátima, gratidão. O José Reinaldo colocou, o povo de Arco Verde perdeu uma grande oportunidade de eleger um grande político como Luciano Pacheco. Edson também comentou aqui, Marley está comentando, está comentando aí, gente, colocando cada vez mais aí os comentários, para que eu possa ver aqui, se tiver pergunta, também manda. Né, João? meu prefeito, você tem minha admiração, excelente gestor de suas empresas privadas e muito bem agora na vida pública, foi o comentário aqui do Micael, ele também colocou junto com Lula e Raquel, o José colocou, sou arco verdense, mas moro em Fortaleza, porque Arco Verde não tinha oportunidade de trabalhar. Esse é um dilema muito grande, né, seu Hélio? O senhor, como empresário, o senhor sabe da necessidade que a pessoa tem de emprego e quanto isso faz diferença na vida das pessoas. Com relação a isso, o que o senhor pode falar de geração de emprego e renda aqui em Arco Verde? O que está sendo feito? O que pode vir ainda pela frente aí para que essas pessoas que estão aí nos acompanhando se esperancem? A maior dificuldade, e eu sinto muito que eu tenho isso na prefeitura de 100 pessoas que chegam, é 90, é atrás de um emprego. Infelizmente, a prefeitura não tem condição, a gente fica triste no poder. O que podemos fazer? O que podemos... São situações difíceis também. Quando melhora a economia de um país, quando a economia é pujante, surge o emprego a nível da cadeia nacional. Vamos dizer, há um crescimento, há mais dinheiro no mercado, o comércio começa a funcionar melhor, tudo começa... depende também muito do crescimento do país, do controle de inflação. O que é que a gente poder fazer? A luta por esse polo e qualificar os nossos jovens todo dia. Todo dia que eu estou dizendo. Quem não está no mercado de trabalho, se qualifique. Faça curso A, faça curso B. Nós podemos oferecer, você mesmo, pode estar a ideia do que quer de curso. a gente tem convênio com o SENAC, tem convênio com o SEBRAE, tem o nosso pessoal de consultoria, a gente com o SISA, com vários. Hoje nós temos muitos cursos que podemos oferecer. Então, digo, a qualquer jovem está fora do mercado de trabalho, se prepare. Se prepare para o mercado de trabalho. Quando as pessoas são preparadas, elas são qualificadas, elas conseguem melhores empregos e com a facilidade maior. A luta nossa, por isso que a Escola Rio Branca é de extrema importância, que é o Centro de Inclusão, é a gente preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho. Vai surgir algo assim, a gente preparar para qualquer tipo de atividade. Garçom, costureira, estou dando só exemplos. Ou do que precisar de qualquer outra. Tendo um grupo, a gente consegue realizar os treinamentos, a qualificação. Albérico Pacheco colocou excelente entrevista, parabéns. Obrigado, Albérico, pela sua audiência. Cisenando Siqueira, grande comunicador, a honra tê-la aqui conosco, viu, Cisenando? Colocou, é, rapaz, duas potências, duas autarquias. Boa noite, amigo Tiago. Quanto a Alepe, que sirva de exemplo a cidade de Floresta, abraço fraterno. Floresta, três deputados, né? Caio, lembrei, João, Caio Manossova, Rodrigo, Rodrigo, Tem mais um aí. Tem mais um, é. É, Floresta saiu bem aí. Pois é. Sione colocou 13. Sione também colocou infelizmente e ainda tem compra de votos. Isso aí tem mesmo, infelizmente acontece ainda hoje. Abraço para todos que estão nos acompanhando aqui. Obrigado pelos comentários. Obrigado pela sua audiência. Está aprovado, seu Hélio do Caldo? Está bom? Tem um cafezinho ali também. Nem mexeu no café, rapaz. Tem um café. Não pegasse café não, João está entalado aqui, o coitado. Eu quero a receita, né, João? É. Eu vou sair já para o jantar. O Arthur também não está comendo não, é mais? Poxa, o Arthur já terminou. É, e tem uma pimenta ali também, se quiser botar uma pimenta. Se eu gosto da pimentinha, não. Pimenta não faz bem ou não, né? Eu também não gosto. Pimenta não dá muito certo, não. Pimenta não dá muito certo, não. Então, como é que está essa questão? Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor e estou tendo a oportunidade agora de estar aqui na sua presença, é com relação à Câmara. Como é que está a relação com a Câmara? Em especial depois que eu não ouvi uma palavra sua, eu particularmente não tive a oportunidade de perguntar sobre a Zirleide, que está fazendo parte agora da bancada do governo. como é que está essa relação, como é que está essa bancada? Até porque a gente viu também, nesses dias, a postagem do grupo total fechado em apoio à Raquel. Exato. Bem, existem algumas dificuldades, né? Você, natural, é natural na política você ter opiniões diferentes, ter pensamentos diferentes, mas sempre estou aberto, aberto. Por isso que eu digo, eu sou um aprendiz na política ainda, tenho muito a aprender. Tenho algumas dificuldades, naturalmente, dificuldades de... Às vezes até posso falhar em comunicação, de não estar muito atento a algumas coisas políticas, mas eu sempre sou muito aberto para qualquer um. E eu sempre boto em cima, em qualquer secretaria, o bem da nossa comunidade não importa o partido que esteja A, B ou C. A gente, como prefeito, a gente tem que gerir para a nossa comunidade, não importa o vereador ser a oposição ou ser a posição, a gente tem que servir a nossa população quando poder atender, quando for pedido. Mas eu tenho uma grande vantagem, eu sou amigo pessoal de todos. Existem as diferenças políticas, mas de Siqueirinha, de Dr. Rodrigo, de Célia. Célia é amiga de muitos anos comercial, na parte comercial. Rodrigo, médico, também uma relação muito boa. Siqueirinha também há muitos anos. Tenho um respeito muito grande a qualquer um, cada um faz sua parte. Certo ou errado, cada um a o povo que julgue, mas eu tenho respeito a qualquer um. Eles foram colocados para defender o povo, sua posição, a posição que eles exercem, diferente ou não, que eu goste ou não, mas é uma posição dele e eu tenho que respeitar e respeito. Pode olhar que eu não vivo criando muito atento de chegar, às vezes eu prefiro ficar calado e não responder. É natural na política, mas eu tenho respeito a qualquer um. Eles estão, como eu lá, estamos representando a população de Arco Verde. A Câmara de Vereadores é a casa do povo, é a casa onde as pessoas, é onde o vereador vai estar, às vezes, mais junto do que o próprio. Eu gosto, porque eu gosto, como prefeito, de estar na comunidade, mas eles também estão muito à frente com a sua população, com a liderança deles, tem um respeito a qualquer um muito grande, independente de posicionamento. A gente tem diferenças políticas, mas respeito como pessoa, a gente respeita normalmente e tem um carinho por gostar. A gente nasce em Arco Verde, conhece as pessoas de Arco Verde e goste de ter uma relação boa com todos, independente da política ou não. Muito bem. O senhor está tendo a se habituar também a responder sobre essas questões de política, né? Fique à vontade. Porque, é, João, já tem mais tempo nesse negócio, né, João? Se eu puder, eu respondo. Se não, eu fico quieto. Cada gestão, cada campanha. Seu Hélio, com relação ainda a esse tema, como é que o senhor está vendo o cenário nacional? O senhor já falou aqui do apoio à Lula, mas com relação às pesquisas, os dados, se o senhor acredita na reeleição do ex-presidente, qual é a sua visão nesse sentido? As pesquisas muito falham, né? Eu acho que os números erraram muito, nem o Brasil, nem o Pernambuco, nem o Brasil, de uma maneira geral. Espero que, o que nós estamos apoiando Lula e Raquel Ganga, o Estado, a política nacional, eu acho que está aberta, é uma opinião bem aberta. Há uma vantagem para Lula, mas não é a política definida. Eu pensei que no primeiro turno, pela gente ver com ela, pelas pesquisas, eu pensei que ia ser definida no primeiro turno, mas a política está aberta. Temos ainda quantos dias na frente? 17 dias na frente. É uma política aberta ainda. Não está a nível estadual, como federal, tudo pode acontecer. A gente sabe que o Nordeste, em peso arco-verdo, teve 73, quase 74% que votaram em Lula, né? Então, a gente sabe que o Nordeste é muito forte. Tem o Sul e o Sudeste também, que Bolsonaro é muito forte, então, por isso que eu digo que a política é aberta, depende do jogo político que se faça agora, ele lá. Mas a intenção para o Nordeste, nem se compara muito melhor ali, né? Para o Nordeste, não se compara para o Brasil e para o momento, né? Eu acho que a grande falha de Bolsonaro é não ter a habilidade harmônica de unir as pessoas. Isso foi a grande falha dele, de não conseguir unir e falar tudo o que pensa e na vida você não fala tudo o que pensa e o que quer. Então, ele espalha muito, ele cria muito desgaste. Então, ele perdeu muito com isso. Porque eu sou verdadeiro, o Hélito votei em Bolsonaro em 2018, votei como muitos votaram. E hoje não votaria, porque eu acho que ele não tem harmonia para ser um presidente de um país. O Hélito Maciel é candidato à reeleição à Prefeitura de Arco Verde? Vamos pensar na de governador. A gente está no Congresso. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né, João? Inclusive nada. Tem mais dois anos, eu sempre digo, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no seu momento, tudo tem seu momento e sua hora. Eu nem digo que sim, nem que não. Tudo é o momento, como decorrer as coisas no momento. Estou na minha missão, na minha missão eu tinha horário de entrar e horário de sair, independente de qualquer coisa. Como qualquer um, a gente pode querer ir à eleição, pode ganhar e pode perder. Você tem que cumprir o seu mandato bem, independente do que venha pela frente. Mas tudo no seu momento. No momento exato, aí eu saberei responder, dependendo da cidade. Mas tudo no tempo de Deus, ele sabe mais do que a gente lá. No tempo certo, saberemos. Nesse tempo aí, nesses dias de governo, o senhor acha que foi o principal passo que foi dado com relação à gestão, a principal obra, a principal ação desses dias até aqui? E nos próximos, o principal objetivo aí, a obra principal, o projeto principal que vai ser tocado para que seja realizado o mais rápido possível? Eu, meu compromisso maior é a periferia. Eu sempre digo e digo a todos, você não pode abandonar nada. Você faz a preferência de trabalho, da dignidade dessas pessoas. Que não tem saneamento, que não tem calçamento, que não tem um bem-estar. Aí eu acho que saneamento e calçamento é dignidade, é saúde, é vida. É você poder melhorar a vida dessas pessoas. É difícil, é. Eu queria ter o poder econômico de fazer, as prefeituras de fazer tudo que a gente quer, mas é difícil. O dinheiro é cortinho, a gente tem que fazer aos pouquinhos. As pessoas querem que as coisas se tornem muito rápidas, não conseguimos. Tem cada um no seu tempo, na sua hora, na sua vez. Vamos conseguir fazer tudo? Não, não consegue fazer tudo em canto nenhum. Mas a nossa dedicação é, principalmente periferia, os parques verdes que a gente tem, é melhorar a nossa infraestrutura de uma maneira geral. É a gente melhorar na saúde. O tópico, nós, sempre, não importa, mas que a gente consiga melhorar em alguma coisa. É a renovação das escolas, que pela pandemia houve um desgaste quando passa dois anos para ir parado. Há muitas escolas a se recuperar, a gente tem tentado recuperar o dia a dia. Ar-condicionado em todas as escolas, a gente comprou grande parte, as que estamos reformando, nós estamos fazendo isso. Então, tem muitas coisas. A nível de assistência social, a gente, quando eu entrei, era sem cesta básica. Hoje, a gente está em mil, partindo para duas mil cestas básicas mensais, dada às pessoas. Temos a cozinha comunitária, que são 200 refeições diárias para as pessoas que têm necessidade. E ampliação de ter o restaurante popular, isso é um planejamento nosso. E também, a gente aumentar, pelo menos, para 500 refeições de planejamento. Aí, se o financeiro der, a gente, em 2023, a gente tentar botar isso. Porque a gente planeja, mas aí tem que ter o financeiro para a gente não estourar, porque a gente tem que ter responsabilidade fiscal. E se a gente não tiver cuidado, então, a gente conseguir fazer, ter ideia, e ver se consegue fazer grande percentual. Porque a gente tem ideia, a gente tem ideia de cobrir tudo, não. Mas tudo tem que ter a condição financeira e a responsabilidade do que a gente pode fazer. Mas temos muitos projetos bons para a cidade, renovação do teatro, do cinema Rio Branco. O cinema do Rio Branco não é prefeito. Não. Tem a emenda, tem o dinheiro, a empresa ganha, fica enrascando, tem que destratar, entra a licitação de novo, vai para um canto, vai para outro. Está esse tempo todo imparado lá. Quer dizer que é por conta da empresa que fez o negócio. Não tem o dinheiro todo, mas a prefeitura entra com o amparo, mas aí trava lá as coisas. A Praça da Juventude saiu, a gente conseguiu repactuar agora. Tem o dinheiro, mas aí vai para um canto, vai para outro, a gente tenta, mas vamos terminar também. Eu tenho certeza, mas tem uma creche lá, a gente repactuar aquela creche lá de Petrópolis, a gente está conseguindo repactuar para a gente terminar aquela creche, que é de grande importância para a população daquela região lá. A escola dos salas praticamente está pronta. Tem muitas coisas que eu vejo que o dinheiro é jogado fora. Fica abandonado por burocracia, por algumas coisas. Mas aí eu estou tentando recuperar isso. Caraíbas tem um grande problema, aquela escola de seis salas, que a gente está tentando, vai para lá, o terreno não é pouco, aí tem que desapropriar, mas já era lá para ter sido no tempo feito isso, não é? Aí fica parado, se investe, constrói, aí cai, tem que refazer tudo de novo. Isso tudo é o dinheiro jogado fora e é dinheiro do povo. A gente tem que preservar um pouco isso. Mas o que a gente puder fazer, a gente está no planejamento com a equipe, eu pedi, agradecer a toda a equipe, os colaboradores, dos secretários, a todos os funcionários colaboradores da prefeitura, e a população de uma maneira geral, nos ajude. É muito importante a participação da população. Evite jogar lixo na rua, proteja a nossa cidade. Quando tiver um equipamento, uma praça, zele, a gente vai fazer uma campanha agora no meio ambiente, a partir de 2023, a gente, temos o viveiro, inauguramos o viveiro educador, a partir de 2003 vamos produzir, e vamos fazer campanha para as pessoas adotarem uma árvore na sua casa. A gente chega nos loteamentos, pode olhar que não tem arborização nenhuma. Minhas casas e aqui, tudo verde, em uma região nossa, a gente sabe que você plantar, esfria o ambiente, onde você está tudo, melhora a qualidade, a gente vai, vamos ter várias campanhas no sentido também de meio ambiente. Agradecer a Bastião, a Jaqueline do meio ambiente, toda a equipe, quem está trabalhando no Parque Verde, já era para estar lá, mas aquele Parque Verde ali, vai ficar muito bonito aquele parque lá no futuro, vai ser uma coisa diferente para o nosso município. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Sione França colocou, eu quero o senhor de novo. Célia Regiane colocou, reforma das escolas com climatização, café da manhã para as crianças, o senhor comentou aqui. O Rosinaldo Velas colocou, o senhor é o melhor prefeito, que faz um prefeito humilde, que cuida do povo, economizar para fazer um governo melhor. O senhor pensa na família, que Deus abençoe grandemente. O povo precisa olhar mais o que o senhor faz acontecer. Muitos comentários aqui, obrigado pelo pessoal que está compartilhando, está comentando. Eu vou caminhar para o final agora, porque o senhor está cansado. Tem mais um dia de Rojão amanhã. Mas tem secretário aqui também, Aildo Bezerra, colocou construção da primeira etapa do Parque Verde, também colocou substituição da iluminação do LED em mais de 25 comunidades. O Eduardo Souza colocou o prefeito show. O Rosinaldo colocou a população deveria ver que o prefeito dá oportunidade para as empresas, gera muito emprego. Muitos comentários aqui, obrigado. Eu quero falar, é bastante interessante. A gente pegou, a gente já está com mais de 60% da iluminação de arco verde LED. A gente levou o LED para praticamente todas as periferias, todos os distritos vão ser beneficiados, já grande parte está sendo beneficiado. E pediam, esqueci de, o censo é de extrema importância para arco verde. Não para arco verde, para arco verde, para Pernambuco, para o Brasil. Eu peguei um levantamento agora, essa semana, tem 6 mil imóveis que, como se fosse fechado, e muita gente se recusa a receber os recenseadores. É de extrema importância o censo. O censo vai trazer mais dinheiro para a sua cidade, a gente vai ter políticas públicas direcionadas com o censo. Quando a gente perde 5 minutinhos para a gente responder, a gente está deixando de informar. Quer dizer que tem 6 mil residências ainda aqui, que ainda não foram... Meu Deus do céu. E como se tivesse fechado, isso aqui não existe, né? A gente sabe que não existe, não é? Então, eu peço a essas pessoas, peço a todo mundo, receba os recenseadores. É de extrema importância para a cidade. Porque quando a gente, nós temos, vamos dizer, 10 mil pessoas, e no censo é 5, a gente só recebe para 5. Mas aí a gente está mantendo 10 mil pessoas. Então, o município perde receita. É de extrema importância para a formação da política pública, tanto nacional, como municipal, como estadual. Porque a gente, quando tem um número, a gente sabe direcionar o que temos e o que vamos fazer com o recurso direcionado para a população que temos. Por isso, eu peço a todos, receba os recenseadores. São 5 minutos só para receber, para dar as informações corretas. Isso é de extrema importância. E não interfere, e o recebimento do recenseador não interfere em nenhum problema social? Algumas pessoas têm esse vídeo. Ah, não. E a informação do cadastro único não interfere em nada social. As pessoas pensam que pelo censo vai perder, não perde nada. O censo é de extrema importância. E porque não se usa a lei? O censo é obrigatório. Se quiser, há uma penalidade para as pessoas que se recusam a fazer isso. Mas lógico que não funciona assim. Ninguém vai fazer isso. Mas é de extrema importância que as pessoas recebam, o pessoal do censo, para o desenvolvimento da nossa cidade. Caroline Alves, o Centro de Inclusão, a referência da nossa cidade. Dona Regiane colocou 87% da aprovação. Esse é o número, não é? 87? Eu sei. Rapaz. Eu sei que eu tenho o meu. 87% da aprovação. Não, não tá. Tá bem na vida também, viu? Pelo menos com ela já tá tudo certo, né? Tá tudo garantido. Passa a média aí, viu? Passa a média. O prefeito mais bem avaliado de Pernambuco, que ela colocou aqui, viu? Coisa boa. Nossa Socorro Vidal, que é secretária de saúde, né? Tá aqui também, ó. Novas especialidades na UPA, é novas especialidades. Com relação à saúde, o que é que o senhor tem a dizer também a respeito disso? O que é que tá sendo feito pra gente já caminhar aí pra fechar? Tá bem. Tá pra o que a gente passou num momento difícil, início por pandemia, por tudo, né? Tivemos dificuldade com métodos na fase inicial. Hoje tá completo na UPA-DIA, como de Socorro. Vários, né? Renovações que foi feita. Hoje todo posto de saúde tem médico. Tem alguns, vamos dizer, ortopedia e alguns tipos. Na UPA-DIA, uma renovação boa lá, com novos atendimentos, de novas especialidades, tá? Então, a dificuldade vai existir. Tem a plataforma que gera pra ter saído, pras pessoas não precisarem. Sim, aquele aplicativo, né? O aplicativo gera pra estar pronto, não está, mas logo, logo vai estar. As pessoas não precisarem sair de casa. Marcar uma consulta, como você marca num consultório particular. E você liga e tem pelo menos um dia, a hora que você vai ser atendido, né? Então, é isso que a gente tem que botar em gestões públicas também. Como na Secretaria de Obras também, a plataforma de você ter um entulho, ter um lixo, alguma coisa. Você tirar a foto e mandar pra secretaria. E ele lhe dá o retorno no dia que vai ser retirado aquele, o lixo, o entulho, qualquer coisa. E a gente tem, porque o mundo é tecnológico, né? A gente tem que aproveitar o que temos, né? No futuro aí, né, João? A gente monitoramento na cidade, com guarda municipal. É um pacote que vem junto, as pessoas... Cadê o concurso? Calma, pessoal. Tudo sai na hora que deve ser sair as coisas normais. Zona Azul volta. Zona Azul, que vai ser através de censo. Vai ter algumas mudanças nesse sentido. Câmaras, 60 câmaras pra nossa cidade aí, provavelmente, pra segurança da nossa cidade. Tudo, tudo. Aí é um projeto que, como diz, não depende de hoje pra amanhã, mas na hora certa chega. E logo, logo está... Tá certo. Show de bola. Senhor Elton, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. A gente ficava aqui umas duas horas, mas eu sei que o senhor tem o que fazer. Eu sei que o senhor quer ficar mais. Não, 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 não. O povo já diz muita conversa. Pois é, né? Mas aqui, só finalizando os últimos comentários, com relação a que reformar, revitalizar a biblioteca de Arco Verde para os jovens que utilizam para estudar o Enem. Nosso senhor colocou, tem endocrinologista também na UPAE agora. A dona Regina colocou aqui o prefeito mais humilde que Arco Verde já teve. O Rosinaldo colocou... Não acorda, não acorda, não acorda. Todas as secretarias estão de parabéns. Muito obrigado aqui aos comentários, aos secretários que também estiveram aqui acompanhando. Dizer que também as portas estão abertas, né? Para que também possam vir, né? Uma última questão da saúde é a questão do hospital. O que é que o senhor tem novidade aqui no hospital? O hospital é... A gestão é estadual, né? É estadual, não é municipal. Mas melhorou muito. Eu me lembro, quando na campanha, o João sabe muito bem disso, que eu achava um absurdo e sempre comprei. A primeira vez que eu fui governador, antes de ser prefeito, eu era candidato. A primeira coisa é que a pessoa fraturava um dedo em Arco Verde, uma mão, a pessoa tinha que ir para a Serra Talhada, para apogar. Tem a dificuldade no hospital e falta um... Mas melhorou muito o hospital, melhorou muito o regional. Não é? Hoje, em cirurgias de ortopedia, estão fazendo... Chegou o mês, 190 cirurgias de ortopedia no hospital. E quem conhece, quem conhecia e conhece, vai olhar como está o hospital agora. Lá existe, existe natural, a saúde no Brasil... É uma crise nacional, né? É nacional, você vai em Recife, naqueles hospitais, a gente sabe as dificuldades. Mas melhorou muito em relação de quando a gente entrou. O hospital melhorou significativamente. Deu um pulo de 10 para mil. Eu acho que o hospital deu um 10 de mil, melhorou muito, muito. Eu sou feliz em poder dizer isso. Melhorou. Tem as dificuldades? Tem em algumas situações? Tem. Isso não vai deixar, mas deu uma melhorada significativa o hospital regional. Como todo dia, dia desafio, dia melhora, dia... Da gente busca cada dia melhorar mais e transformar, né? A Marley Juvence está mandando um abraço aqui. Grande, já morreu. Já morreu, deve ser lá da... Já morreu. Maria de Fátima. Um abraço, já morreu. Maria de Fátima. Grande homem, grande amigo. Um abraço para você, meu querido. E passar um... Todos os nossos secretários e qualquer servidor público, como eu sou servidor público também no momento, nós estamos para servir nossa população. Nós somos servidores públicos. Cobro bem, cobro muito as pessoas. Todo mundo tem que ser atendido bem. Existe falha em todo canto, que é o ser humano. Mas é uma cobrança e uma orientação geral. As pessoas têm que ser bem atendidas e tentar solucionar o melhor possível dentro da gestão. Nós estamos lá para servir nossa população. Eu e todos os colaboradores da Prefeitura. Eu vou tomar o tempo do senhor, Maranhão. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Quero deixar o espaço agora só para as suas considerações finais, mas desde já, eu lhe agradeço de coração pela presença do senhor aqui, pela consideração que o senhor teve e participar aqui conosco. Sabe o que eu gosto muito do senhor, não é de hoje. E fiquei muito feliz, muito alegre com a sua presença aqui e as portas estão sempre abertas, viu? Eu é que agradeço, Tiago, pelo convite e pela pessoa que você é, você é extraordinário, conheço você já há muito tempo, antes muito da política, né, Tiago? E tenho uma admiração especial, um respeito por você. Agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão ouvindo aí. Vamos em luta de um arco verde, melhor essa luta, não é minha, de todos, de arco verde para a transformação da nossa cidade. Todo dia possa ficar melhor, mais emprego, geração de emprego e renda, que eu sempre, na campanha, muito isso. E uma melhora da qualidade de vida na nossa população. E uma coisa de extrema importância, a desigualdade social, mas isso é ali no Brasil, a gente tem que lutar que se melhore, que há uma desigualdade social muito grande no nosso país, a gente tem que lutar, por isso que a gente tem que fazer o máximo, pelas pessoas que têm uma necessidade maior. Então, quero agradecer a todos, o Arle, né, o Arle, João e a todos que estiveram aí, nos ouvindo aí. Um abraço bem forte e vamos em luta por um arco verde, melhor. Obrigado aí, Tiago, um abraço. Aqui é bom porque é bem espontâneo. É, aqui é a vontade. Deixa eu mandar um abraço para quem chegou aqui no finalzinho, ó, Pedro, Pedro Grandão, secretário de turismo, né? Parabéns, prefeito Helio, pela excelente gestão e parabéns, Tiago, obrigado. Rosinaldo colocou aqui, parabéns, Tiago, obrigado por tudo. Obrigado, gente, obrigado por tudo, pela audiência. O Arle, obrigado, meu querido. João, obrigado, viu? Convidar você também aqui para, em breve, estar aqui com a gente. Não, queira não. Tchau, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima.